Música Fala rapaziada, beleza? O FIC é estrelas vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje tamo aqui novamente com a série de Dimensão X E bem galerinha, no último episódio eu nem lembro mais do que a gente fez Mas bom, antes de começar o episódio eu queria pedir pra vocês deixarem aquele likezão maroto aí pra sair e continuar, beleza? Que mano, o feedback de vocês tá muito la hora, então mano já deixa esse likezão maroto aí galerinha, beleza? Pra ajudar, deixa, deixa, mano, tipo assim ó Eu amo gravar a série, só que depende de vocês gostarem Que se vocês tiverem não gostando eu não vou continuar mais Mas se vocês tão gostando eu vou continuar Então mano, vocês deixem o likezão maroto aí já, beleza? 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 Meu, meu... Então Heracross Oi Heracross Tudo bem com você meu amor? Ô Tá, beleza, bom Bom, vamos andar por aqui, eu queria fazer um negócio, velho Eu queria começar a procurar um lendaruzinho, sei Um meganium, caraca Eu queria pegar algum lendário, velho, só que eu não acho lendário Tô ficando bem triste Demora muito galera, tipo, sei lá Ah, não sei, velho Nossa, eu só, mano, eu só vi, mano Não sei, acho que duas vezes Algum coisa Um lendário aqui no coisa Não, coisa não, né Em outra série de Pixelmon, tá ligado? Nossa, é muito complicado, mano Ai, minha garganta tá doendo Porque eu tô doendo no café, galera Então beleza Nossa senhora E esses pokémons assim, ó Tipo, esses voadores, mano Dá muita impressão que é algum lendário Sem mancada, velho Então eu fico Uou Aí não é, tá ligado? Eu fico, nossa, que raiva, mano Que raiva Mas beleza, beleza A gente supera, a gente supera Acho que eu tô indo lá pra casa, né Se eu não me engano Acho que esse é o caminho Se eu não me engano É, que é isso daqui mesmo É aqui mesmo Eu queria ir pro The End também, velho Só que eu também não acho onde é o The End, mano Caraca Tô até pensando em fazer um portal Sei lá, mano Nossa, não sei Não sei Não sei Não sei Eu tô ficando bem chateado Tô ficando bem chateado Tô ficando bem chateado Uma coisa que eu queria mostrar pra vocês É isso daqui, ó Deixa eu vir aqui Galera, eu tô com essa voz Tô bem gripadão Então, mano Essa voz aqui Também acabei de acordar, beleza? Ó Uma coisa Mano, peraí quando o caso vem aqui Só o caso tem acesso a esse daqui Nossa Nossa, caso Se é desses então, caso Se é desses então É o ginásio, né? Que eu já mostrei pra vocês Que a gente tá construindo aí Eu e o caso, né? E outra coisa que eu ia mostrar pra vocês É que aqui tem tipo um negócio de cruzar Pokémon Aqui do caso Só que, infelizmente Só ele pode ver, né? Nossa, que triste Que triste, cara Que triste, mano Sério mesmo Nossa Eu fiquei bem chateado agora Eu fiquei bem chateado Fiquei bem chateado Mas beleza Tudo bem, tudo bem Eu supero Eu supero Eu supero Ó um tincture Que bonitinho Que bonitinho esse tincture Beleza Mas eu não sei o que eu vou fazer nesse episódio, galerinha Tipo Ó, os dois Pokémon estão meio upados já Estão meio Não, eu preciso treinar mais eles Falar pra vocês Eu preciso treinar cada vez mais e mais e mais e mais e mais e mais E, se eu não me engano O caso conseguiu a Monster Ball deles já, né, velho? Caraca, meu Bom Eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou dar Vou dar Vou dar não Eu vou coisar Eu vou andar por aí Eu vou ver se eu acho algum lugar legal Pra começar A procurar algum Pokémon Sei lá E quando eu encontrar Eu volto Beleza Então, mano Eu já volto, galerinha Bom, galerinha Eu andei tanto, mano Os meus pães acabaram Nem Eu tenho coisa aqui ainda Que eu roubei do caso Hehehe E olha O que eu encontrei Olha O que eu encontrei Nesse pequeno laguinho Nessa pequena Criaturinha aqui Ai, vamos lá Vamos lá, galera Vamos lá Vou dar um take Não mata Beleza 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 Outro take Ok Outro take Ui Beleza Beleza Pokébola Vai Vai, Ultra Ball Vem, Dratini Vem pra mim, Dratini Por favor Nunca te pedi nada Nunca te pedi nada Nunca te critiquei, Dratini Nunca fiz nada pra você Vamos lá, mano Eu quero ter um Dragonite Vai, 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 vai Vai, entra na Pokébola Por favor Nunca te pedi nada Peguei 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 Peguei, galera Peguei 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 Nós pegamos um Dratini, galera Vocês tem noção do que isso significa? Que a gente vai ter um Dragonair Depois vamos ter um Dragonite Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu fiquei nesses laguinhos aqui, mano Só procurando, velho Porque, se tu ligado aqui nesses laguinhos Que ele spawna, tá ligado? Eu fiquei só procurando, mano Eu fiquei só procurando Fiquei só Só de olho Caraca Ele realmente Nasceu, velho Nossa, irmão Nossa, tiozão Eu consegui, velho Nossa Nossa, meu Eu tô de cara Juro Juro que eu tô de cara, mano Eu tô de cara Eu tô de boca aberta Juro, 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 juro Juro, juro Meu Deus Eu tinha visto alguns Ives também aqui perto, galera Sério Eu vi dois Ives brigando também Eu queria achar pra pegar também uns Ives, mano Nossa, galera Eu não tô acreditando Juro Juro que eu não tô acreditando, velho Nossa E eu até pensei em usar a Park Ball, mano A gente captura ele com uma Ultra Ball ainda Uma Ultra Uma Ultra Ball Nossa, meu Nossa, meu Deus, cara Nossa Cara do céu Eu tô muito de cara Juro Agora você já sabe qual vai ser o nosso foco, né, galera Vai ser upar o nosso Dratir, né Nossa Quando eu pegar o Dragonite Meu pai amado Deixa eu pegar ele Deixa eu ver ele aqui Cadê? Aqui Aqui Pega o computador Vou dar um Poker Hill aqui, galera Que eu tô longe Ai, tá lagando Tá lagando Deslaga Deslaga Beleza, deslagou Olha lá Vai Ai, que lindo, cara Que lindo Vamos ver os status deles Ele tem Slum Ele tem Twister Ele tem Thunder Wave Caraca Ele tem Lear Vamos ver os status Ele é pequeno Ah, não Ah, não Ele é pequeno Meu Deus Pousou um Lockdown aqui Beleza, né Um Murkrow O caso tem evolução Do Simul Murkrow, eu acho, né Da hora Da hora, velho Nossa Muito louco, velho Isso aqui é Move, Tutor É Vamos ver Vamos ver Vamos ver O que ele pode dar aqui pra gente Aquatail Foi Bro Caraca, mano Eu só tô com cristais aqui, mano Putz Um cristal Um espinarak Nossa, mano Tô 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 Em choque ainda, galera Mano, a gente vai ter Um Dragonite, velho Dragonite Um cadabra Nossa Eu precisava Volpar também O meu cadabra, né Velho Eu tenho um cadabra Quase Pra Lakazan Tipo Só trocar ele Que ele é pra Lakazan Ainda não fiz isso E precisava também De um Metal Coat Pra trocar o meu Pra virar Scissor O meu negócio também, né Por troca Caraca Mas ok Nossa, mano É meio que vai ficar forte Agora eu falo pra vocês, hein Galera Vai ficar forte, hein Se falta a gente Atrás de algum Lendardo Sei lá Vamos ver Uma Downstone Beleza Nossa, tô com tudo Lotado aqui, velho Vou jogar fora Essa Downstone Caraca, velho Nossa Senhora Mano Eu juro que eu tô Tô Tipo Pô Sério que eu peguei Um Dratini Caraca Ai, galera Que felicidade, cara Que felicidade Nossa Eu tô até Sei lá, mano Só faltava pegar um Lendário Pra mim ficar mais Opa Uma Pokébola Zinha Uma Pokébola Vamos ver Eu nem sei O que faz, mano Verdade eu sei Mas eu tenho preguiça De usar, mano Tá ligado Verdade eu sei Que faz Eu tenho preguiça Põe aqui E põe o meu Boa Nossa Não pôu nada, velho Caraca Nossa Não pôu nada Pokémon, velho Meu pai amado Ó Tem um centro Pokémon ali, ó Tem um centro Pokémon aqui Beleza O que eu achei Que era Move to Tour, mano Preciso achar algum Move to Tour Que aceitasse Cristal, tá ligado Pra mim trocar Ai meu Deus do céu Viu Aqui uma caverna Ai, mano Eu nem lembro Que level que ele evolui Pra Dragonair Na moral Que eu não lembro, velho Eu não faço ideia Que level que ele evolui Pra Dragonair Eu acho que é 50 e pouco Se eu não me engano Se eu não me engano É 50 e pouco Tá ligado Caraca, meu Caraca Espero que ele ganhe ataques bons Agora, né Que ele tá com alguns ataques Meio ruinsinhos Se falar pra você Mas, mas Ele vai conseguir Ataque bom Com certeza Tem uma Pokébola Aqui no chão Vamos ver Sunstone Boa, boa Boa, boa Caraca Eu não acho Nenhum Pokémon level alto Pra batalhar aqui Contra o meu Dragonair Meu Dratini, velho Nenhum Pokémon level alto E também Eu não acho os Ives, mano Cadê os Ives, meu Eu só queria os Ives, pô Eu só queria os Ives, tá Vou dar um barra aqui Aqui, vai Aqui Na moral Eu vou na minha casa Aqui antes Porque eu vou deixar aqui Dentro da minha casa As minhas coisas, mano Ó Pokébola eu não tô tendo Aqui, ó Isso é aqui Isso é aqui Isso é aqui Isso é aqui E pronto E aqui é o lugar dos TMs Beleza Beleza Meu Deus Meu Deus Eu tô mais desorganizado Que o Luiz, eu acho Aqui você põe tudo Não Aqui Você põe tudo Que você tiver aí Beleza 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 E aqui O lugar das pedras Beleza Vou deixar o resto aqui Vai Coloca tudo aí Memo Vai Tá tendo É o que tá tendo Pra hoje Meu filho Beleza Agora vamos ver Se a gente encontra Algum Pokémon level alto Aqui Pra já começar A upar o nosso Dratini Aqui, vai D Cadê Qualquer um Pokémon Level alto Que level que você é Filha Que level que você Ah, 43 Já aguenta Vai Insider Boa Vencei Nossa, só vencei Mano Caraca Queria achar algum boss Alguma coisa Pra ele ganhar muito level Muito Mas muito Mas muito Mas muito level Mas eu não vou achar Acho Ah, mano Complicado Tá Pelo menos a gente tem o Dratini Né Agora é só evoluir ele um pouco Em offline Só ficar um pouco de boa Com ele Só treinar ele certinho Né Vamos ver se pro Pitar É Nossa Nem matei num hit Não Volta direitinho Ó Um Snorlax aqui Ó Aqui Coloca o Ganger Só dou points Vai Ganger Vai Ganger Vai Ganger Ó Ganger não tem muito efeito Contra o Snorlax Vai Ganger Boa, 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 boa 27 Beleza Mano Provavelmente a minha equipe Por enquanto Galera Vai ser Essa daqui Vai ser Vai ser Vai ser Drago Knight Quando ele fica Drago Knight Óbvio Drago Knight Ganger Knocktown Aí eu acho que Tiranitar E o Venossauro Eu não sei Galera Eu não sei Ó Vou mostrar os pokémons Que eu tenho E vocês falam Qual deve ser A minha equipe Principal Porque eu vou ter Várias e várias Equipes Mas ó Ó Aqui ó Tem o Metagross Também Pra colocar Aqui Principal Eu tenho Na principal Não Que pode ser Da principal Tem o Ursaringa Eu tenho o Tiranitar Que ó Level 72 Também tem Um Nossa Mano Tem muito Pokémon Meu Deus Ó Vocês vão Vocês falam Tem o Snorlax Que tá bem Treinado Tem um Muito Pokémon Que tá bem Treinado Então mano Já sabem Né galerinha Só Só começarem A falar Só falar Certinho Que eu vou ver Os que mais Vocês votaram E eu vou colocar Aqui Beleza Mas bom galerinha Eu quero ver Esse episódio Por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado Se você gostou Você já sabe Você deixa aqui Like Que é muito importante Pro vídeo E para o canal Beleza Hoje eu vou mostrar Mais alguns Então fiquem Super ligados Ou fiquem ligados No meu Twitter No meu Instagram E no meu Snapchat Beleza mano Eu quero começar A ir atrás De lendária Já galera Porque a gente já consegue Capturar um lendário Com a nossa Park Ball Mas infelizmente Não achamos Nenhum ainda Infelizmente Mas Eu vou tentar Procurar mais Mais e mais Ok Então mano Eu espero que vocês Tenham gostado Se você gostou Você já sabe Deixa aqui Like E like Fora aí Embaixo Que é muito importante Pro vídeo E para o canal E é isso aí Galerinha Um beijo pra vocês Um abraço E tchau 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 Tchau